Bom, estamos aqui com o jovem prefeito Najib, que está participando da abertura do torneio da amizade organizado aqui pelo desportista Galileia. Prefeito Najib, a abertura aí, a volta do esporte no Brasil todo pode dar na diferente, né? É com muita alegria que a gente vem aqui prestigiar a iniciativa de todos os moradores aqui do Vereda. Copa da amizade, três meses de competições de forma restrita, de forma com isolamento, máscara. Mas enfim, nós não podemos deixar de viver e praticar o esporte, incentivar principalmente no bairro aqui, Vereda, o esporte podoense. Parabéns a Lilé, parabéns a todos os nossos juízes que ao longo desses três meses estarão com a gente, os times que vão competir e que vençam melhor, que eu estou aqui para torcer por todos. Mais uma vez o prefeito Najib não descartando esse incentivo ao futebol com essa volta do futebol no Brasil, né, Galileia? É verdade, né, o prefeito Francisco Najib dá um apoio, a gente é muito importante, o bairro São Francisco, o Vereda está de parabéns, a turma do futsal, né, a Javíja também estamos realizando a Copa de Inverno 2020, né, que está acontecendo no centro do bairro. Então a gente fica muito feliz, agradecer ao nosso prefeito pelo apoio, pelo incentivo, né, e vamos iniciar aí a competição com 20 equipes, três meses de competição, e a gente fica muito feliz, parabéns prefeito Francisco Najib. Estamos juntos. Estamos juntos no esporte. Estamos juntos.